Oi gente, tudo bom? Vaneta Coisa e Sal.net. Nós estamos aqui hoje pra falar de orquídea, né? Então o nosso assunto vai ser adenfal. Eu vou estar passando... Eu tenho uma torre, vou estar girando a câmera pra mostrar pra vocês e vou explicando que é melhor, tá? Oi gente, tudo bom? Bom, aqui um conhecido meu, ele teve que podar algumas árvores na casa dele e ele podou esse pé de café, ele já tinha podado ele ali. Olha lá, naquela marca lá, olha. E ele tá apodrecendo, então ele resolveu podar. E como eu falei que eu tava precisando de um tronco de café pra contar as orquídeas, ele trouxe um tronco bonito, olha. Só vou ter que cortar a parte de cima ali que tá apodrecendo, mas o resto ele tá... Tá? Então nesse tronco aqui, gente, vão entrar essas falsas aqui que eu vou pendurar elas, tá bom? Agora eu vou tirar essas folhas aqui, ó, e deixar só o tronco. Aqui, gente, olha, eu cortei alguns tronquinhos pra plantar e aqui, ó, mesmo sem plantar ele já tá brotando, ó. Tá vendo? Olha lá. Então eu cortei pra fazer doação ou até mesmo plantar aqui, apesar que eu já tenho um tronco de café. Tá, olha. Então eu vou tá mostrando o tronco. Então, gente, ó. O tronco ficou assim. Ele deve ter um metro e meio. Tá muito bonita. A gente vê como o tronco de café é bom, olha só. Tá vendo? Raízes dessas plantas do mato que vai crescendo aqui, olha. Tá vendo? Então as orquídeas gostam bastante também, os tronquinhos de café. Tá? Bom, aqui nesse cantinho aqui, olha, eu tenho dois troncos, tá? Esse mais clarinho, que é o tronco de café. Ó, tá vendo? Compridão. E tenho esse tronco aqui, que é de um coqueiro, tá? Que as orquídeas também gostam. Então hoje eu vou tá colocando essas denfau aqui nesse aqui, olha. Que é o de café, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu consegui. Bom, gente, acontece que eu tenho uma pessoa conhecida e ela tinha guardado já de muitos anos Esse tronco aqui, olha, gigantesco. Ele tem um metro e oitenta. Então, vê se vocês conseguem distinguir aí pelos nozinhos o que que é esse tronco aí, ó. Bem baixo vai ficar mais fácil, né? Então vamos lá. Isso mesmo, gente. Um tronco de chaxim, né? Que é da Sambambá e Açú, né? Ele podou algumas plantas na casa dele e como ele conhecia, sabia que era de chaxim, ele guardou. E comentando, ele arrumou esse tronco pra mim. Tá? Mas isso aqui eu vou cortar em pedaços depois e vou guardar ele. Eu não quero botar denfau, não. O denfau eu quero colocar no tronco de café. Tá? Então vamos lá pro replanteio. Gente, eu tenho essa torre com denfau. Tá? Como ela fica aqui na chuva, ela tá meio feinha. Vou tirar umas folhas, botar uma canelinha. E vou tá passando ela pra aquele tronco de café que eu mostrei pra vocês ali, tá? Então aqui, gente, olha, o manacá tá cheio de botões. Dá pra ver daí do vídeo as pontinhas, né? Eu vou tá tirando ele daqui porque eu vou fazer o pontinho aqui mesmo. Então eu vou tá trocando ele pra cá e depois eu boto no lugar de novo. Tá? Só pra não ocorrer o problema de eu, por acaso, quebrar, né? Algum galinho ou perder esses botões. Então aqui, esse tronco, ele é mais fino em cima. E ele vai alargando pra baixo. Eu acho que eu vou começar a pegar o plantinho de baixo pra cima, tá? Então eu vou tá apontando essas lençol aqui. Vou preparar o esfagno. Gente, aqui eu vou usar a Vita Gold. Como eu tô trabalhando com dois litros d'água, tá? São doze gotas pra cada litro. Vou tá usando vinte e quatro gotinhas e botar esses esfagno de molho, tá bom? Bom, gente, vocês me desculpem o barulho, né? Mas a minha casa fica na beira da rua. Então, se eu for esperar não ter barulho, vai tá de noite e eu não vou conseguir gravar. Né? Então eu vou começar aqui por baixo. Porque eu quero botar a maior e vindo com a menorzinha. O certo seria eu começar de cima pra baixo. Né? Mas o que que acontece, gente? Eu quero pegar, além de eu querer pegar a parte mais grossa do tronco, eu quero ir arrumando elas porque a sobra eu vou cortar aqui pra tá usando um tronquinho menor e outra orquídea, tá? Vou tá dando uma distância aqui embaixo nos meus troncos de café, porque se eu cismar, eu, de repente, coloco ele num vaso com todas as denfalas. A princípio, a minha ideia é pendurar ele, né? Apesar dele ser bem pesado e eu não ter muito lugar pra pendurar ele, mas eu vou tá deixando aí um pedaço aqui embaixo, tá ok? E depois, qualquer coisa, eu coloco, preenche. Se eu não for botar no vaso, eu preencho com mais denfal, tá? Então, eu quero fazer um tronco só de denfal. E esse tronco aqui tá muito bonito. Então, eu vou começar aqui pelas maiores, tá? Lógico. Uma mais prática, quando a gente tá sozinha, de amarrar a orquídea no tronco, é colocar ela aqui, olha. Amarrei com um fitilho aqui, tá? Só pra afirmar ela pra eu poder ver como é amarrá-la aqui, né? Eu tanto sozinha. Então, eu vou pegar os máscaros. Desfale, ó. Vou espremer bem. Lembrando que ele tá com vitagolos, tá, gente? Só pra dar uma proteçãozinha nessas raízes e botar aqui, ó. Envolvendo a de por cima. Não ela toda, tá? Bom, gente, ontem eu tava fazendo a filmagem pra vocês e meu celular descarregou. Eu não pude terminar de fazer a filmagem de tá plantando elas aqui. Mas vou tá aqui explicando pra vocês, tá? Então, é aquele tronco de café que eu mostrei pra vocês. Eu comecei a plantar lá de baixo pra cima. Aqui, eu botei no vaso com terra. Botei aqui, olha. Um ferro aqui atrás, outro lá pra ele não ficar balançando. E passei o fitilho bem pra firmar, tá? Aqui, eu botei as raízes, limpei as raízes, botei encostada na árvore. Botei um pouco de esfagno aqui por cima. E passei essa redinha, olha. Que é aquela rede plástica que vem com limão. Que é a mesma que eu uso pra fazer o coquedama, tá? Depois, eu reforcei com o barbante aqui, pelo menos, até ela fixar aqui na árvore, né? E fui fazendo assim com todas elas. Então, ficou, olha. Desse jeitinho aqui, ó. Aqui, sobrou um espaço, olha. Daqui até aqui em cima, um espaço bom. De mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Que eu não quis cortar essa madeira. Porque, na verdade, aqui, depois eu quero comprar outras pra completar aqui. Gente, agora vocês imaginam ela quando tiver toda florescida, né? Todas as flores, olha lá, ó. Ficou bem bonita, procurei pra encher. Bem, olha. Tá vendo, ó. Então, ficou bem legal. Eu gostei. E vamos ver como é que vai ser a adaptação dela aí nesse tronco, né? Mas eu amei o resultado dela no tronquinho, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Gente, não esqueça de deixar seu like, tá? Tá bom. Tchau.